Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow por mais um vídeo da nossa série de Valorizem as Branded. Ou melhor, essa Branded é muito valorizada e criticada e macetada e muita gente reclama dela, que é a Branded Expulsion, ou também conhecido como Expulsão do Mercado. Eu já falei dessa carta aqui no passado, mas era pra fazer anomalias e atrocidades com ela, mas no vídeo de hoje eu vou defender essa carta e mostrar pra vocês que ela não só faz FTK, que ela não é apenas uma Floodgate, ela pode ser muito mais do que isso. Então vamos aí, deixando lá, inscreva-se no canal, me diz aí se você já conhece a carta, duvido mesmo que você não conheça e deixe aí seus comentários se você usa ela apenas para o mal ou até mesmo para o bem, ou melhor, depende do seu ponto de vista. Bom, pra quem não sabe, Branded Expulsion é uma Expulsão do Mercado, uma armadilha aí normal e ela tem um efeito aí bem simples, bem simples. Você vai tributar um monstro fusão e dar alvo e dois monstros não fusão, que estão em qualquer cemitério ou em qualquer banimento. Então você vai invocar um para o seu lado e um para o lado do oponente. Beleza, tranquilo. Porém, se você tributou uma fusão que liste o Falafobás com o material, você vai invocar os dois monstros para o seu lado do campo em função de defesa em vez disso. Bom, como a gente pode ver, meio que você invoca um monstro para você e um monstro para o lado do oponente. Por isso, cartas, e eu não coloquei aqui, cartas como o ídolo, cartas como o discípulo de Rá, e cartas como... O game de Puppet são ótimos para você invocar para o lado do oponente, porque todas essas cartas loca seu oponente fazer invocações especiais. No caso aqui, o Puppet impede, porém faz Special, o Dispult já a mesma coisa e também o ídolo, porém ele faz qualquer tipo de invocação. Então, essas três cartas, utilizando muito no momento, como se fosse o Floodgate, você ativa ali Branded Fusion, faz aí o Luberion descartando aqui o Puppet, descartando o ídolo, ou faz um Albion descartando aqui o Dispult de Rá. Com essa carta, você tributa a fusão, invoca um para o seu lado, invoca um para o lado do oponente. No caso, você invoca o alô para o seu lado. Então, essa carta aqui faz aí uns locks muito absurdos contra o seu oponente. E é claro que o pessoal ia ver essa carta, bom, fazer Floodgate e lock nos amiguinhos. Porém, como a gente viu, ela não apenas diz, invoca uma Floodgate, não. Ela diz que invoca um monstro para o seu lado e outro lado do oponente. Então, no caso, se o seu lock não passar, obviamente, ou se você é uma pessoa humilde e não jogar de FTK de Déspia, você pode utilizar essa Trap para outras formas, porque temos decks que não necessariamente dependem do cemitério e do banimento, mas interagem de alguma forma com o cemitério. Coloquei aqui alguns exemplos dele. Temos aqui o Sword Soul, no caso aqui vai, um exemplo, Tayah. Tayah invoca e precisa banir um Sword Soul ou um ímã do cemitério. Tudo bem que o cemitério dele vai estar cheio, mas você pode tirar alguma carta dele, dando aqui a Expulsion, que é invocando o bicho lá do seu cemitério, ou até mesmo dois mons do cemitério dele, né? Porque ela não desinvoca dois mons, um do cemitério dele e um do seu. Você pode invocar os dois do cemitério do oponente. Então, meio que você vai tirar duas cartas do cemitério do oponente. Isso é bem interessante, né? E também temos aqui o do momento, que é o Cachitira. Com a Birth, ele invoca um mons que está banido. Então, no caso, você pode, quem sabe, invocar dois Cachitiras do oponente. Isso também é bem interessante. E o oponente não vai ter meio que Cachitira banido virado para cima, né? Então, ok. Já tínhamos aí alguns materiais dele. Caso você sair no primeiro e o oponente está lá de Dryton com o Chaos Max, você pode invocar o Chaos Max para o seu lado. Efeito Chaos Max durante o turno do oponente. Efeito Chaos Max, atributo Chaos Max, se desliga aí os efeitos do oponente. Claro que quando o oponente invocar o Chaos Max, ele já vai estar muito na frente com os efeitos. Mas é uma opção bem válida. A Zivotwin, você pode também tirar alvos dela, né? Porque ela dá alvo no cemitério para invocar a outra. Então, com a Expulsion, é bem boa para tirar os alvos dela. Tiara, Tiara que tecnicamente ainda não morreu. Ainda está respirando por aparelhos. É bem boa. Caso você está indo primeiro e o oponente lá está em Tiara, você pode roubar o Tiara do cemitério do oponente, impedindo que ele faça fusão. E tudo bem, Tiara já está quase morto, tá? Mas é muito bom, né? Invocar uma Meiru, Efeito Meiru, Mila e Casa todo o seu deck, né? Porque algumas cartas aí podem ser boas no cemitério, como Trajit e Saroni. Então, aqui roubando, né? Bem interessante. Um outro deck aqui que eu coloquei também, Mafemeth. Você pode roubar o Sigma dele. Você pode roubar o Alvo do Alabertia. É uma deck bem interessante, você pode roubar. Infelizmente, ele não vai roubar fusão, né? Ok, nada mais justo. Se você tributou o Miho Jade e não vai invocar o Miho Jade de volta, é justo também. E na Miho, essa carta aqui, ó, brilha. Mas brilha de uma forma que vocês não imaginam quanto. Você pode ir lá. Opa, roubei aqui um Alubius do oponente. O oponente deu Red, vou roubar o Alvo da sua Red. O oponente deu Bustment, vou roubar o Alvo da Bustment. Simples assim. Então, essa carta aqui, meus amigos, ela não faz só FTK. Ela faz muito mais do que um simples FTK. Ela pode roubar. Ela pode invocar o Alvar do cemitério do oponente. Efeito, Super Polly. Bom, vou invocar aqui a cartela do cemitério do oponente. Efeito, o cartela faz fusão. Invoca o Lubelio. Lubelio é feito. Coloca aqui minhas Branded Continua Face Up. Invoquei aqui o Magno. Magno é feito. Pega um dragão na End. Então, são formas muito interessantes. Ah, vamos dar outro detalhe. Tem aqui o Mercuri também, viu? Não podemos esquecer do caso do Mercuri. Porque o Mercuri, ele não é apenas uma Hand Trap na mão. Ele pode ser ativado no campo também, né? Tem efeito aqui, ó. Invar na mão ou campo. Então, você consegue também roubar meio que um Negade do oponente. Então, meus amigos. Resumindo, Branded Ex-Purgeon é uma boa carta. Não serve apenas para fazer FTK, Lock, Floodgate e tacar o Terror quando seu oponente. Ela é muito mais que isso. Você pode aí reciclar com o Tragedy e com a Retribution. Não necessariamente você vai fazer jogada de Branded Ex-Purgeon. Principalmente se você aí já foi locado ou tomar uma de barra da vida, né? Então, a Ex-Purgeon, valorizem ela. Ela é uma ótima carta e não serve apenas para fazer Lock, Floodgate e FTKs dos amiguinhos. Então é isso, galerinha. Um vídeo curtinho aqui para falar dessa carta esperosa que todo mundo ama e muitos odeiam. Branded Ex-Purgeon. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa carta, se você já utilizava aí para outros fins ou apenas para FTK mesmo. Vamos aí debater e comentar. Deixa um like, inscreva-se no canal, compartilhe seus amigos e amigas gostam de Dépia e de Dépia e de News. Traga aqui sempre o conteúdo do quanto possível para vocês. E tudo isso. Obrigado a todos por ficarem até aqui. Eu sou o Machado e é claro que nos vemos na próxima.